Bem, se estiver sendo transmitido aí, a gente está no, onde a gente pode pendurar aí também, porque nem precisa fazer a plaquinha aí, que fica com, fica aí panagem segurando aí. Tem como, tem a gente com pingar um banner, não sei se, não tem, deixa eu improvisar aqui, vamos, aqui há um mundo. Dá no braço, aí, opa. Se ficar um pouco mais para baixo, não faz mal, não. O Tiago Rocha já está aí, dando um bom dia para a gente. Começando agora, né. Bem, então, é o, acho que, você teve no encontro do ano passado, teve um ano passado, foi feito. Eu não vim no FIIs no ano passado, mas em 2013 a gente fez o encontro. A gente está aqui entre alguns poucos amigos. Mas, inclusive, eu acho que é um pouco essa minha intenção de falar um pouco sobre isso. Só para a gente começar rápido e depois a gente partir para mais uma conversa mais informal. Então, autor aqui, muitas pessoas. Eu usei material de bastante gente. Então, uma descrição rápida do que é o LibrePlanet. Eu só fiz uma tradução rápida da definição que está na Wiki. É uma rede global de ativistas e times de software livre. O Adriano estava mencionando aí sobre um grupo local. Tem, no Rio Grande do Sul, tem alguma região específica do Rio Grande do Sul? Do Vale dos Sinos. Que não se denomina LibrePlanet, mas se é um grupo de ativistas de software livre, você pode se considerar como parte. Acho que é um pouco disso. A gente tem que se considerar parte desse movimento. Então, é importante você ter esse sentimento de que você faz parte daquilo. Estão trabalhando juntos para avançar os ideais de liberdade de software, promovendo e contribuindo com o software livre. Eu vou até mudar um pouquinho aqui a ordem e jogar um pouco da história. Algumas pessoas chamam isso de grupo de usuários de segunda geração. Eu não gosto tanto dessa definição, porque aí remete ao grupo de usuários. E não são usuários. São ativistas. Eles não promovem só o uso. Promovem o desenvolvimento. Promovem a melhoria. Promovem com que o software livre possa ser útil, atinja outras pessoas. E, para isso, não basta só eu sair lá e fazer um install fast, que era o que o grupo de usuários fazia há 15 anos atrás. Os vários grupos que a gente tinha. Então, em 2006, eu lembro, inclusive, antes de ter o LibrePlanet, o pessoal da Free Software Foundation criou o GNU-GNU. GNU Square. Que era um grupo de usuários GNU. de segunda geração. Mas, eu acho que o nome LibrePlanet é um negócio tão mais forte. Eu acho que a gente foi feliz com essa decisão. E, no Brasil, em 2012, quem era do Panage, você estava nesse grupo inicial? Era um... Crisma? Não. Tá. Então, era um grupo aí que era o Ricardo Panagio, o Sérgio Durgan Jr., o Ranieri e o Ivan Freitas. E mais gente foi se juntando depois. Eu mesmo, eu vi o anúncio, mas só muito mais tarde eu fui me envolver com o time. Era um time que estava descontente com as ações dos grupos locais na época. Então, eu acho que eu vou, então, ser até um pouco mais específico. Na Unicamp tinha um grupo pró-software livre, GPSL. Muita gente, inclusive, disse que o grupo está morto, não sei. E era um grupo que era muito focado na Unicamp. E nos alunos da Unicamp, da área de computação, se não me engano. E o grupo tinha atividade de todo ano, com os calores, fazer uma série de palestras e minicursos. Como o grupo foi definhando, essas ações não aconteciam mais. O pessoal achou que devia retomar isso. Mas, de fato, as pessoas que às vezes se denominavam parte desse grupo, apesar do grupo ser pró-software livre, eram pessoas que... Não, você pode usar a software proprietária assim no seu computador e é isso aí. Então, as pessoas estavam descontentes com esse tipo de atitude ou pensamento. A forma como as pessoas lidavam com o fato de que você não consegue conversar com a sua mãe remotamente com um vídeo. Algumas pessoas lidam com isso da seguinte forma. Não, você pode instalar software proprietária. E não dá mal nisso e é isso aí. Não tem nada mais a ser feito. Não existe um problema a ser resolvido. Então, eu acho que o tipo de atitude que a gente tem é um pouco diferente. A gente precisa, é um problema a ser resolvido. A gente precisa construir software livre e promover esse software livre e mostrar para as pessoas por que é importante utilizar o software livre no lugar do software proprietário para que a gente possa fazer essas coisas com o software livre. Então, eu fiz em 2013, a gente teve um primeiro encontro, em 2014. Agora que a gente está aqui, as pessoas foram... Um grupo que começou com quatro pessoas, antes era só em Campinas. Agora o Eduardo Lucas está aqui, tem um grupo que eles formaram no Espírito Santo, e acho que foi logo depois do FISE, em 2013, não foi? O BINOM é de onde? É de lá também, não é? Enfim, várias pessoas que se sentem parte desse grupo e decidiram fazer as suas ações locais. E aí, bem, como é que você fez isso? Você criou uma lista de e-mail, acrescentou na Wiki e está feito o grupo. Então, é isso, você cria uma lista ou entra na lista, adiciona na Wiki que tem um grupo na sua cidade, na sua região. Então, o grupo, até o primeiro grupo é o LibrePlanetBRSP, apesar de estar todo mundo concentrado em Campinas, é o grupo do estado de São Paulo todo. E eu acho que na conversa que o Eduardo tivemos, acho que a conversa teve mais espetualmente mesmo, sem apresentação, para discutir e talvez questionar isso. A forma como a gente denominou os grupos, ou a forma como a gente tem se organizado, talvez seria legal a gente tentar mudar um pouco isso. E, bem, eu falo sério, você pode, qualquer pessoa que se sentir parte desse grupo, tem que ir lá e entrar no grupo, sabe? Se junta a gente para a gente criar um planeta livre. E não precisa, diferente de, por exemplo, um Hackerspace, que geralmente demanda você ter um espaço físico, e você tem que ir lá e bancar aquilo. É um grupo que você faz parte de dentro da sua casa. Que se junta num bar, que se junta... A gente se aproveita do espaço de Hackerspace, o LHC em Campinas é um espaço excelente, quando a gente vai lá, a gente incentiva as pessoas a fazerem uma contribuição. Então, às vezes a gente organiza um evento, como o FliSol, como o Software Freedom Day, o evento é gratuito, mas, no momento, a gente incentiva. Dá R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 5,00, quanto você estiver aí para poder ajudar o espaço aqui a se manter, faz uma contribuição, porque a gente está se aproveitando do espaço. Então, é uma forma que a gente encontrou de poder organizar, às vezes, os nossos encontros, que muitas vezes a gente faz na Unicamp, mas, às vezes, num sábado, é difícil, tem que pedir um professor, tem que ter um aluno lá, bem conectado, mas é outra alternativa também. E não é necessário, você pode fazer isso num bar, pode fazer na casa de alguém, um encontro desses. Então, quantos grupos, existem muitos grupos, principalmente, acho que mais nos Estados Unidos, tem alguns no Canadá também. Eu me conectei à rede aqui, na verdade, até para poder ter mais fácil isso. Para a gente visualizar exatamente os grupos que estão lá registrados, não necessariamente são todos os grupos, e os grupos que, na verdade, se denominam Libre Planets, porque, se a gente for pensar, como eu estou dizendo aqui, vários grupos são, tem muitos na Europa, na América do Sul tem um de Buenos Aires, Colômbia, México, Equador. Brasil, aqui, tem que consertar aqui, link, né? Para a gente melhorar esses links aqui. Na América do Norte, aqui, vários, nos Estados Unidos e Canadá. Mas, que eu me lembro, e não Libre Planets, outros grupos locais que não são Libre Planets. Você pode criar aí, mas são, por exemplo, GNU, barra Linux, User Groups. Então, no Brasil, oficialmente, vocês estão focados em Vila Velha? Eu até preferi especificar que o grupo local de São Paulo está em Campinas, que o grupo local do Espírito Santo está em Vila Velha. Porque é a realidade. Nós não realizamos eventos pelo Estado de São Paulo todo. A gente não sequer realiza alguma coisa na capital. Mas eu não acho que é porque falta abraço. Porque eu acho que não sou eu que estou em Jundiaí que tenho que, lá em Campinas, organizar um evento. Acho que não sou eu que tenho que ir até São Paulo organizar um evento, e até, como é que é o nome daquela cidade lá no extremo oeste, que costuma ter os rodeios e tudo mais, é Barretos. Barretos está, o quê? 400, 500 quilômetros de Campinas. Então, falta abraço. Mas não é o meu braço, o seu braço, o braço que entra em Campinas. Precisa de um cara em Barretos. Eu preciso de um cara em Americana. Então, em São Paulo, precisa de muita gente, centenas de pessoas. E somos centenas de pessoas, só que as pessoas não sabem. Talvez, não é que elas não sabem. Falta elas se organizarem. E, na verdade, elas se organizam, por exemplo, para organizar um FliSol. As pessoas que estão organizando um FliSol, elas não fazem parte do LibrePlanet? Não fazem parte de um planeta livre? Por que a gente está excluindo essas pessoas? Acho que isso é algo que eu queria questionar aqui. É que essas pessoas não estão nas nossas listas, não estão no nosso IRC, mas eu tenho certeza que muitas delas compartilham das mesmas convicções que a gente. A Adriana acabou de me dizer aqui que, olha, então, eu me sinto mais próximo da filosofia original do software livre do que muita gente lá no meu grupo. Então, acho que é um pouco disso. A gente precisa se organizar mais. entre as ações que o brasileiro tem feito. Eu digo brasileiro e eu acho que, Eduardo, você tem que se sentir parte disso, que você também está executando essas ações. Não é o grupo BRSP. Eu vou até sugerir, vamos matar esse canal de RC LPBRSP e ter um canal LPBR. Na verdade, já existe, eu descobri na Freenote, que é de outra coisa. Acabei de registrar. Libreplanet-BR. É, mas aí muda. Libreplanet-BR. Já registrei no Chancelver ali. Quem quiser entrar, entra aí. Muda, vamos mudar de canal. Porque eu acho que... Se não, fica um canal de SP, outro de ES, outro RS, e a gente não coordena algumas ações. Não, acho que tem que morrer os grupos locais. Porque eu acho que existem ações locais que ainda precisam ser organizadas localmente. Mas muitas outras ações vão ser organizadas como um todo. Porque cada grupo local tem que ter um servidor XMPP, ou um GNU Social. A gente já tem um. E legal que o nosso domínio, DNS, é Libreplanet-BR.org. Não é um BRSP. Acho que a gente foi feliz com isso. Então, organização de eventos, a gente vai lá e se envolve com o FliSol, porque a gente acha que muita gente se envolve com o FliSol, instala software proprietário e tudo mais, e a gente... Não é o que a gente defende. Então, a gente se envolve, a gente entra nos outros eventos. A gente está aqui no FIS e a gente quer submeter palestra para o FIS. E eu, geralmente, eu submeto... Eu sou parte do Libreplanet. Aqui no meu crachá está Libreplanet. Qual é o meu currículo? Sou membro do Libreplanet. É isso. Software Freedom Day tem sido organizado pelo Libreplanet desde 2013. Está chegando. Daqui a dois meses e um pouquinho, 21 de setembro, geralmente um final de semana próximo disso. Está chegando. Vamos conversar. Aproveitar que a gente tem duas horas aqui e conversar. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos coordenar isso nacionalmente? Que tipo de ação a gente vai fazer? No caso específico do grupo que está em Campinas, a gente vai na Unicamp, fechamos os calouros e dá algumas palestras, dá minicursos. Então, assim, existem ações que vão ser locais, que às vezes não fazem sentido, e não faz sentido organizar nacionalmente. Mas é legal contribuir com o material que é produzido. Ter um repositório de... Esse aqui são os slides das palestras que a gente dá, material de minicurso e tudo mais. E isso pode ser feito, organizado, no IRC, nas discussões. A gente, nas listas, a gente acaba falando... Pô, estou com um probleminha aqui, fiz um aplicativo, pô, coloca ele no F-Droid, mas vamos fazer um negócio peer-to-peer. O Edson, um cara que está no curso da computação e acabou sendo traído por isso. A gente pega sangue novo toda vez que a gente vai lá e dá uma palestra para o pessoal que é calor. e ele está sempre querendo trocar ideia com a gente. Ah, eu estou usando o aplicativo tal para conversar. Pô, mas esse daí usa um servidor que é proprietário, é uma rede que não é federada realmente. A gente vai conversando nesse sentido. E a gente oferece vários serviços, como as listas, podem ser registradas tanto... Tem o listes.libreplanet.org, mas a gente também tem o libreplanet.br.org. Se for algo para o pessoal que vai falar português, talvez faça mais sentido. Nós temos uma wiki, tem um servidor XMPP, um servidor GNU Social, tem um track. E tem sempre gente com ideias de colocar outro serviço. A gente tinha um media goblin, mas acho que ficava pesado para o servidor. Tem alguns bugs. Então, precisa de gente para ir lá e consertar, fazer funcionar. E no processo de instalação, a gente vai lá, descobre bug e manda o patch. Ah, não funciona, vamos usar o Flickr. Não. É, o servidor XMPP gravava as senhas, assim, claro. É, foi uma má configuração. Então, o Sérgio consertou outro bug, enfim. A gente faz esse tipo de coisa aí que a gente tem. E os grupos locais, que tipo de ações eles podem fazer? A gente organiza sempre LibreBAR. Então, vamos para o bar. A gente chama de LibreBAR. A gente tinha um grupo em Belo Horizonte, durou vários anos, o Minas Livre. E eu acho que ele tinha muito desse espírito de LibrePlanet, de não ser um grupo de usuários. Ou, pelo menos, eu gostava de promover o grupo dessa forma. A gente mantém domínio até hoje e tal. Houve uma invasão das pessoas até da região, eu também não estou mais lá. Mas é um grupo que eu considerava muito próximo disso. A gente chamava o nosso bar de GNU-BH. A gente colocava GNU no nome. E esse grupo foi criado a partir de uma lista que tinha no Yahoo, que chamava Linux-BH. Então, a gente tirou o Linux. O nome do bar era GNU-BH. O nome do grupo era Minas Livre. Então, dava um sentido menos exclusivo de que era só Linux, que é um software que não promove tanta liberdade, enquanto o projeto GNU representa mais do que a gente acredita. Então, é, dá o nome de Libre Bar, acho que já dá um... Tem gente que talvez gostaria mais que fosse um Open Bar. É Libre de... Vem aqui com a gente, mas não é grátis. Hackignite, Configignite. A gente não faz tanto isso quanto fazia no início. Mas é algo que você vai fazer com quem está próximo de você. Com quem está do seu lado. Você faz na sua casa, faz na Unicamp e tal. E é isso. Talvez a gente se acanha de que, ah, mas não vai muita gente, então não vamos fazer e tal. Talvez isso seja um perigo. A gente não... Vamos fazer só... Eu sei que você não está aqui e fazer. Já fez, já uniu, já é um Libre Planet. Entendeu? Na verdade, eu sinto que eu estou fazendo algo pelo Libre Planet. Que vamos traduzir, né? É por um planeta mais livre. Quando eu estou em casa, é escrevendo o código GPL que eu estou liberando. Então, é... O que eu falei é tentar se sentir um pouco mais parte desse movimento, sem necessariamente ter que fazer um registro na Wiki. Eu sou parte do... Sou membro do grupo. Importante as pessoas se reunirem e tal. E se conectar, né? Eu chegar lá e... Contar um pouco a história de como que eu quis me tornar um membro do Libre Planet e sabia que eu estava perdendo alguma coisa. Quando eu vi que eu não consegui resolver todos os bugs do mundo, sozinho, né? Que eu precisava conectar com mais gente e chegar, então, estou desenvolvendo esse software aqui, mas eu preciso de gente para me ajudar. Ou quero ajudar esse outro software aqui. E aí, eu preciso encontrar gente que pensa como eu. E eu, calma, o Sérgio já anunciou lá no... Idêntica que tem o Libre Planet. Deixa eu ver aqui. Como é que está o grupo? Entrei na wiki, LibrePlanet.org, vi o wiki. Aí, entrei na lista. Aí, entrei no IRC. E aí, fui me conectar com essas pessoas. E deu super certo. Depois disso, o Sérgio mandou patches para mim e tal. E eu tenho tido mais oportunidade de ir lá e fazer uma palestra para os calouros da Unicamp. E de a gente agendar fazer um flissol e de a gente... Porque eu não ia fazer nada disso sozinho. Então, eu acho que... Eu vou compartilhar um pouco mais o microfone. Estou muito egoísta aqui. Para a gente discutir um pouco mais os próximos passos. Como que a gente deve tentar se organizar melhor. Conversar aí sobre como a gente atinge mais pessoas. Como que a gente organiza mais eventos. Como a gente liberta o nosso planeta. E aí, um dos projetos para a gente discutir mais, enquanto a gente conversa depois. Essa ideia de LibreCode, que surgiu quando o Sérgio ia fazer parte do... Ser um mentor no Google Summer of Code. E a gente descobriu que precisava dar uma conta no Google para poder ser um mentor. Ele ficou num dilema moral ali. E aí, eu conversando com ele, falava, vamos fazer um nosso aqui. A gente chamou de LibreCode, ele criou uma lista, a gente chamou o pessoal do RC, nas listas, nas palestras do Unicamp. Mas não teve muitos resultados. Apareceram algumas mensagens na lista, gente com ideias e tal, mas nada que tenha ido exatamente muito para frente. E eu acho que ontem, por exemplo, durante a mini-DebConf, algumas pessoas vêm procurar a gente, porque a gente é DD e tal, não sei o quê. E eu tive algumas oportunidades de tentar fazer esse trabalho. Disse, olha, eu quero ser seu mentor, mas vamos fazer uma TV livre. Vamos pegar esse projeto aqui do OpenFlint e fazer funcionar no Debian com API Python. Não vai ser exclusivo de Android, iOS e JavaScript Web. Tem que funcionar com Python também, tem que funcionar com linguagens livres, num sistema profissional livre, num sistema GNU. E aí? Vamos fazer isso. Talvez a gente pode aproveitar um pouco mais, por exemplo, esse cara em particular aqui. Ele pensou no TCC. Não é sempre o cara que tem que fazer o TCC dele. Vamos pegar esse cara, porque esse cara, independente se vai entrar dinheiro ou não, ele tem que fazer o trabalho de TCC dele. Então, vamos ser mentor de TCC, entrar nas faculdades aí e tentar alcançar essas pessoas. Então, a gente tem muitas ideias de projetos, mas poucas pessoas ainda voluntárias. E aí, ontem também pensando, tá, será que é porque a pessoa, não é só porque a motivação é dinheiro, mas é porque, às vezes, a pessoa precisa e ela vai fazer um estágio e não vai ter como ser voluntária num projeto ao mesmo tempo. Então, talvez, você não vai fazer estágio, você vai pegar esse projeto aqui. E como que a gente coloca dinheiro nisso? Um monte de gente colocando um real nisso. A gente faz um crowdfunding. Então, seria legal a gente aproveitar esse tempo para conversar que formato seria legal para fazer isso. no IRC. Beleza, o Panario já mandou aí para a galera entrar tudo no LibrePlanet Traço BR. Deixa eu descer do pedestal aqui. Já tirei o OP. Então, deixa eu puxar uma cadeira para mim. Você está no IRC aí, Panario? Bom, para começar, é sempre bom fazer essas reuniões do LibrePlanet, não importa onde seja. Várias aconteceram na minha casa, várias na Unicamp, várias em inúmeros LibreBares que a gente fez em Campinas, é sempre ótimo. O canal é uma ótima casa nova para a gente. Como eu disse ali no IRC, a gente tinha o LP Brasil, porque a gente não podia pegar o LP BR e, no fim das contas, a gente nunca usou o LP Brasil. Então, talvez valha a pena a gente dar um kick no LP Brasil e passar a frequentar o LibrePlanet BR porque talvez isso seja um empurrãozinho para a gente começar, de fato, a usar. De fato, quando o grupo nasceu, a gente não tinha essa... A gente queria resolver o nosso problema local, exatamente, que a gente tinha. Não era um problema, mas a gente não conseguia se sentir pertinente ao grupo que existia. A gente era diferente demais para conseguir conviver com aquilo. E aí a gente saiu e fundou o LibrePlanet, que inicialmente ia se chamar Campinas, mas a gente pensou, não, a gente não precisa ficar restrito a gente, a gente pode abraçar São Paulo inteiro. Enfim, de toda forma, cada um de nós era de um canto do Estado, mas estava em Campinas por vários motivos. E a gente acabou falando, não, por que não abraçar o Brasil inteiro? E, quando a gente veio para o Físio, a gente falou disso e conseguiu mais um grupo. Talvez a gente consiga ir mais membros agora de fora do eixo sudeste ali, que é onde a gente está concentrado agora, entre Vila Velha e Campinas, que são os dois polos atuais. É um espaço muito curto, dado a magnitude do Brasil. Então, seria muito bom a gente ter gente do Brasil inteiro, com visões diferentes, com culturas diferentes. e eu estou mais empolgado agora com essa história da gente discutir os nossos planos para frente. Então, tem a parte de projetos. A gente tem alguns projetos que a gente discutiu na lista, que seriam muito interessantes a gente conversar, porque projetos para o LibreCode, a gente pode pensar também em trocentas alternativas diferentes para a gente conseguir dinheiro. a sua ideia do crowdfunding. Eu não só digo que funciona, como eu participei de um Google Summer of Code que foi feito com crowdfunding. Então, na época, acho que uns cinco anos atrás, talvez seis, a comunidade Ruby não tinha ganhado um projeto no Summer of Code do Google, e eles decidiram fazer o próprio Summer of Code e juntaram 20 bolsas de 5 mil dólares. Então, está certo que era em torno de uma comunidade bem grande, o Ruby, mas, ainda assim, nada impede a gente de conseguir um dinheiro daqui de uma pessoa, um dinheiro de outra pessoa, e, no fim das contas, a gente consegue algo parecido para promover a criação de software realmente livre, porque nem tudo que é feito no Google Summer of Code, que não tem nada de livre no nome, nem quer ter. A gente pode fazer um Summer of Code exemplar como fizemos um Flissol exemplar esse ano. Bom dia, eu sou Eduardo, de Vila Velha, assim como o Panad, eu também acho que é uma, é sempre bom ter essa oportunidade de poder estar em grupo, poder tratar do Libre Planet. Acho que o Libre Planet, ele representa a prática, a execução, ao longo do ano, ao longo de uma rotina, de um dia a dia, das ideias de liberdade, que, em um evento como o Fizzle, em outros eventos como o Flissol, o Software Freedom Day, se discute muito, se dá, faz a palestra, faz a disseminação, e a expectativa que aquilo ali seja assimilado, aplicado. O Libre Planet é o exemplo disso sendo feito ao longo do ano. E eu acho que é um dos grupos mais, nesse sentido, é um dos grupos mais representativos do software livre por conta disso. assim como eu disse ano passado na reunião que a gente fez aqui no Fizzle, eu me sinto honrado de fazer parte desse grupo, por conta da paixão que eu tenho pelo software livre e por compreender essa ideia de liberdade de software e das diferenças que são importantes a gente compreender e demarcar e as posições que são importantes a gente estabelecer e passar adiante. falando sobre o grupo que a gente fundou em 2013 na cidade de Vila Velha Espírito Santo, nós tivemos uma atuação ali em 2013 desde 2013 até meados de 2014 até o segundo semestre de 2014 muito em função de eventos, muito relacionado a organização e execução de eventos, então, FliSol, o Software Freedom Day também levando para outros eventos a agenda da liberdade, a discussão, a história do projeto Gnu. Estivemos aqui no encontro ano passado, isso de certa forma deu uma motivada da gente começar coisas novas e como eu estava ontem falando com o Cascardo, encontrei ele ontem aqui no corredor, a gente trocou uma ideia rápida, eu falei com ele, a gente está com um grupo, coisa ainda existe, mas não está acontecendo, não está funcionando. muito pelo fato de existir, eu ser um dos fundadores e nesse momento, nesses últimos meses, nesse período mais recente, eu ter estado com a cabeça em outras situações, em outros compromissos, e não houve uma outra pessoa que pudesse executar isso localmente. Muito embora eu esteja sempre acompanhando e ciente do que está acontecendo e feliz de saber o que está acontecendo, especialmente com a galera que está ali em São Paulo, que já não se restringe só a São Paulo, você falou que há pessoas que já estão em outros países e continuam contribuindo e continuam sendo LibrePlanet SP, LibrePlanet BR. Então, eu vim aqui justamente para mostrar esse lado da moeda. A gente existe, a gente está e justamente eu estou disposto a fazer isso continuar, isso crescer. E eu quero realmente mostrar isso, fazer uma autocrítica. As coisas não aconteceram, não não tivemos uma agenda de atividade que nós nos denominamos LibrePlanet. Realizamos o FliSol esse ano, não conseguimos estabelecer a questão do FliSol exemplar, que na verdade nem houve instalação do FliSol, tem isso também, tem FliSol que nem acontece, então eu diria que ele houve uma parcela de exemplar pelo fato de que na programação do FliSol nós tratamos uma das palestras foi sobre o projeto GNU, foi sobre discussão de liberdade mesmo nas bases do FliSol mesmo. Então, eu sinto que de certa forma foi contemplado, mas não houve ali estamos fazendo pelo LibrePlanet. Talvez essa possa ter sido a falta, a falta de atenção. estive envolvido num projeto também nos últimos quatro meses em que trabalhei com formação de crianças e adolescentes, algo parecido com o Jovem Hacker, que está acontecendo agora em São Paulo. E logo no início, a base inicial que a gente estabeleceu para trabalhar com essas crianças e adolescentes, a gente trabalhou redes sociais livres e federadas, então eles criaram contas em redes livres, criamos contas no Diáspora, e nessas contas eles começaram a fazer pesquisas e atualizações sobre software livre, sobre a base do software livre, sobre o projeto GNU, sobre o Richard Stallman, fizemos esse exercício com crianças e adolescentes, começaram a conhecer e entender o software livre a partir de sua história, de seus aspectos mais básicos. Novamente, não nos afirmamos no LibrePlanet, não estabelecemos essa comunicação, não fomos na lista. Então, acho que é o que você falou, Cascardo, quando você está escrevendo um código, você já se sente trabalhando para um planeta mais livre. No meu caso, realmente, faltou essa atualização, essa comunicação, então é um exemplo de que a gente tem esse empenho em disseminar a liberdade, em continuar fazendo as coisas, em continuar com o LibrePlanet ES, fazendo as ações locais e atuando com mais frequência no LPBR, mas foi assim que as coisas aconteceram e eu venho aqui mesmo de peito aberto para dizer que, pelo fato de querer continuar e de querer que as coisas aconteçam com mais intensidade e que consigamos mais pessoas, pessoas, sei que há pessoas muito apaixonadas, muito interessadas e dispostas ao meu redor, então é questão de a gente começar a fazer esse exercício, de fazer o LibreBar, fazer os pequenos as ações que vão dar condição de a gente começar a pensar em algo mais de longo prazo e que tenha resultados mais interessantes e que cheguem nos aspectos de liberdade que a gente tanto acredita. pedi para o Adriano falar, ele é o Adrianorg do IRC, ele veio aqui falando, eu não me sinto parte, o cara está no IRC direto, mais parte do que eu que às vezes não estou no IRC e tal. Eu acho muito engraçado a gente conversar usando um microfone e um grupo assim reduzido e falando como se estivesse fazendo um discurso, mas sim, por causa da transmissão, eu entendo. Não sei se eu tenho muito a adicionar à nossa conversa, eu vim mais para conhecer, para ouvir, para descobrir do que se trata, mas talvez então no estilo depoimento que a gente estava seguindo aqui, eu acabei encontrando o grupo LibrePlanet, eu participava da lista do GNU, GNU, que foi essa tentativa inicial, ou talvez um início e aí evoluiu, então passou para o LibrePlanet, mas não tinha dado esse passo de chegar ao LibrePlanet. E aí foi interessante que na época do Flisol, agora esse, recente, eu preparei uma palestra bem introdutória sobre filosofia do movimento do software livre e aí eu queria buscar revisão, comentários, antes de apresentar a palestra e aí que eu cheguei ao grupo de vocês, mas eu pensei, pô, mas é São Paulo, mas tem um BR junto ali, vamos fazer essa tentativa de aproximação. Então foi legal, consegui essa revisão através da lista de e-mail, foi feita então a apresentação, essa, que foi o objetivo inicial de eu ter, aliás, foi o, foi o que me levou ao grupo, já tinha planos de algum dia chegar lá, então teve esse empurrãozinho dessa palestra aí que a gente resolveu fazer. Então foi apresentado num Flisol, aí eu fiquei pensando assim, bom, talvez essa já seja uma primeira pequena ação que daria para representar como parte do LibrePlanet, embora eu faça parte de outro grupo de usuários que a gente fundou já há 10 anos, continua em atividade, bem, ele é bem presente, a gente desenvolve a cada seis meses o Flisol e o Software Freedom Day. Sempre, então, é um grupo local da região do Vale dos Sinos, e como eu me identifico mais com a filosofia pura do movimento do software livre, e nesses eventos mais abrangentes, a gente vê mais uma mistura, tem vários pensamentos, várias linhas de pensamento diferentes. Então, como eu me identifico com essa linha do LibrePlanet, que é o que me parece, que eu estou tentando entender ainda se é isso mesmo, que se vai fechar esse meu pensamento com o do LibrePlanet, mas tudo indica que é essa linha. Então, eu estou buscando essa aproximação. não sei se seria o caso de iniciar alguma representação local, e aí duplicar estrutura, lista, e tentar desenvolver tudo de novo. Me parece que não. Está ficando mais claro para mim que o LibrePlanet BR São Paulo, na verdade, ele poderia englobar o Brasil inteiro. Então, talvez essa questão da nomenclatura seja uma coisa para deixar bem claro, para uma pessoa que está procurando se sinta à vontade, entenda que é do Brasil mesmo, não localizado em São Paulo. Não sei, essa é uma dúvida que eu tenho. E buscar daqui para frente, a partir desse momento que surgiu com essa preparação dessa palestra, daí, de lá para cá, eu continuei participando da lista e do canal do IRC. Então, o que eu estou buscando aqui hoje é isso, informação para ver se é isso mesmo que eu estou procurando e de que forma, então, seria o próximo passo, montar alguma coisa, alguma presença local ou participar no grupo que já existe, que eu imagino hoje que seja o BRSP. Mas estou mais de ouvinte hoje, não sei se eu vou conseguir contribuir de alguma outra forma, mas vamos lá. Eu acho que a gente talvez tem que tirar o SP aí do... Na verdade, o domínio já é Libreplanet.br.org, mas no canal, o Adriano está lá, direto, tem mais gente de fora, o Tiago Rocha também, não é... Nunca lembro bem de onde é todo mundo, mas... O que ele falou aí? A escuragem do Tiago é ainda maior, não conseguiu encontrar pessoas que alinhassem... Onde eu moro? Está onde você mora, mas no RCI você encontrou um monte de gente já, para o Pebas no Pará. É o pessoal do Pará, o Tiago Rocha, é o pessoal que estiver ouvindo a gente, ou for ver a gravação no futuro, fica aí o chamado do Tiago Rocha que ele quer encontrar mais gente. Eu estou dizendo aí, a gente não pretende substituir outros grupos, é o Tchelinux, o grupo que você faz parte lá, Software Livre e VS, lá no Vale do Sinos. Fábio Benedito? Está com a gente em espírito aí, daqui a pouco ele aparece aí, talvez, quem sabe, a gente convidou um monte de gente para aparecer aí, vamos ver se mais gente aparece. Mais gente entrando no canal, o Ranieri entrou no canal aí mesmo. Eu acho que é isso, acho que se a gente tira o SP, acho que o SP está muito no canal e na lista, que a gente usa principalmente. Tem algum outro lugar onde a gente foca muito o SP? A WIC é o LibPlanet BR, é que tem lá, tem o grupo SP e é esse, aí você clica, vai, acho que inclusive para o LibPlanet.org, onde a gente tem uma página de cada grupo local. Então, acho que é isso, talvez, a gente se concentrar em, talvez, tirar isso, esses nomes, para quem encontrar o grupo não acha que é só de São Paulo, que é exclusivo de São Paulo. Adriano falando não trocar o nome, talvez só deixe claro que é do Brasil todo. Não é muito complicado, não. O canal já mudou aí, é questão de hábito, as pessoas se habitam a usar aquela lista, aquele, e tem o histórico, então, sem dúvida, é um trabalho um pouquinho mais, pode ter algumas consequências aí, mas eu acho que não são muito graves, acho que é algo que a gente pode fazer. Se isso for algo que puder inspirar mais pessoas como você a poder se sentir mais parte do grupo, e as ações locais, você sabe, quando você vai dar uma palestra, às vezes, você, talvez, vai acabar preferindo se identificar como o LibPlanet do que se identificar como o software livre VS, mas, acho que o importante é a gente levar a mensagem. É bem legal, acredito bastante no que o Richard Salman diz, de por que chamar o projeto GNU, é porque você transmite uma mensagem diferente, e talvez usar o nome LibPlanet no grupo, você transmite uma mensagem diferente, porque as pessoas vão buscar referências à LibPlanet e achar coisas que se adequam mais ao como a gente pensa, do que se ele busca o Linux BH, que a gente tinha lá, em Belo Horizonte, ou talvez até mesmo o software VS vai achar um monte de gente dizendo coisas que não é o que a gente acredita, não sei se é o caso, mas eu acho que a gente tem um grupo um pouco mais, acho que até um grupo mundial seria muito melhor, mas, acho que o grupo nacional é importante pela questão da língua, dar acesso a mais pessoas e a questão de você ter um tamanho certo, acho que o tamanho do grupo hoje no Brasil é um tamanho mais certo do que o tamanho dos pequenos grupos que vão ser de uma pessoa só. É isso, você quer falar um pouco sobre o Jovem Hacker ou outra coisa? Voltando um pouco às origens para explicar por que esse São Paulo nasceu, que inicialmente uma coisa que a gente discutiu muito no começo boa parte do LibrePlanet no Brasil ali naquele no fimzinho de 2012 foi quando ele nasceu até a gente fazer algo de fato por exemplo vir para o Fizzly ou então fazer o primeiro install Night, Hack Night, Config Night eram LibreBaris onde a gente discutia basicamente o que a gente ia fazer o que a gente queria alcançar e nas nossas discussões uma coisa que era muito frequente é que grupos coesos pequenos costumam dar mais resultado que um grupo gigante bagunçado mas a gente imaginava basicamente que a gente teria um grupo local por estado eventualmente espero que isso um dia aconteça mas já se passaram três anos sim seria ainda melhor se tivesse um grupo por cidade no Brasil e tal mas passaram-se três anos a gente só tem dois grupos locais e talvez essa segregação realmente não seja positiva para o grupo então a gente deve certamente juntar todo mundo num lugar só e manter as listas separadas apenas se necessário e apenas para organizar coisas locais então talvez se começar a ter muito volume na lista principal na lista Brasil por exemplo que a gente possa criar ou no canal Brasil aí é para discutir por exemplo o FreeSol de cada lugar o Software Freedom Day de cada lugar aí a gente pode ter um lugar mas no sentido de talvez fazer a segregação apenas quando você precisa fazer a segregação e tentar manter isso unido tanto quanto possível justamente para fortalecer o grupo no momento a quantidade de pessoas que a gente tem espalhadas pelo Brasil é pequeno o suficiente para a gente conseguir ficar todo mundo embaixo do mesmo guarda-sol e ficar feliz com isso ainda não está super lotado quando a gente tiver a praia lotada aí a gente pode deixar cada um ficar com seu guarda-sol e pensar em segregações futuras você citou o Jovem Hacker o Cascardo pediu para comentar alguma coisa é um grupo é um projeto que não é do LibriPlanet mas o LibriPlanet apoia é um projeto que tem várias pessoas de várias áreas diferentes envolvidas e a nossa ideia em especial o apoio do LibriPlanet para esse projeto é que quando você fala de Jovem Hacker você não está falando nada de software livre no nome do projeto não tem software livre mas é impossível pelo menos na minha concepção e de várias outras pessoas que participaram dessa discussão do Jovem Hacker você formar um hacker transformar um jovem em um hacker sem que ele passe a entender o que é liberdade de software o que é liberdade por si só e passe a pensar nesse tipo de coisa então boa parte do que a gente faz ao menos eu posso dizer da parte em que eu estou lecionando eu e a Melissa juntos estamos lecionando agora nesse mês o módulo que corresponde à parte intermediária do curso ela chegou a gente está dando foco muito grande em basicamente usar coisas apenas livres então eles não vão passar não vão ver nada que não seja livre ali não vão ser incentivados a fazer nada que não seja livre muito pelo contrário eles vão ser incentivados o tempo todo a usar software livre e a ideia é que ao final eles também produzam algo que eles mesmo criem a gente vai mentorar eles provavelmente nisso mas vai ser um projeto inicial não dá para dizer que vai ser um projeto a la Libre Code algo que vai ser impactante mas é algo que eles vão fazer e pode ser impactante para eles ao menos pode não ser impactante para a sociedade mas certamente a gente vai ter mentores ali e certamente podemos contar com a ajuda do Libre Code ali para mentorar esse pessoal a fazer coisas que sejam úteis para eles que eles possam aprender no processo mas que eventualmente possam ser úteis para outras pessoas mas que em especial essa talvez seja a coisa mais importante seja um software livre e que eles tenham esse entendimento do que isso vai representar para outras pessoas depois e o quanto isso pode impactar mesmo que não pareça eventualmente no futuro se alguém for fazer algo parecido pode encontrar o que eles fizeram e isso pode impactar demais na vida daquelas pessoas uma coisa interessante que aconteceu na primeira aula do Jovem Hacker foi uma das coisas mais gratificantes que aconteceu para mim naquela aula foi que a gente dividiu em inúmeros tópicos pequenos a primeira aula era basicamente para eles se conhecerem a gente conhecer eles também e eles entenderam o que eles estavam fazendo ali e ao final a gente pediu para que eles avaliassem cada um desses subtópicos então a gente falou de muita coisa de cultura hacker de software livre e enfim do local onde eles estavam do que o projeto representava para as pessoas que estavam ali e a gente pediu para eles avaliarem qual das pequenas partes dessa apresentação de três horas tinha sido relevante e eles votaram primordialmente em entender o que era software livre então existe uma demanda patente mas invisível de pessoas querendo saber o que é muitas vezes não querem saber porque elas não sabem nem que existe ou que elas olham para isso e associam software livre a algo que não é software livre que a indústria fez e enfim um monte de gente continua fazendo por aí a gente está num meio extremamente opressor para pessoas que fazem parte do Libre Planet aqui no Fisley enfim acontece com bastante frequência de pessoas que tem uma visão de software livre como era nas suas origens de ser chamado de religioso com inúmeras denominações diferentes chita e qualquer outra ser chamado de radical quando na verdade a gente só está fazendo o que para o que era software livre é o correto as pessoas que não defendem software livre como a gente defende na verdade elas estão seguindo uma segunda vertente que não tem nada a ver com software livre no Brasil em especial as pessoas confundem muito software livre com open source lá fora as pessoas já deixaram de dizer for software há muito tempo e aqui no Brasil as pessoas insistem em dizer software livre para algo que não é software livre que essa na verdade era a piada do grupo pro software livre internamente a gente já não chamava aquilo de software livre a gente chamava grupo pro open source porque ali não tinha mais muita gente pro software livre se você falasse algo pro software livre na lista na verdade você era chacotado e é nesse sentido que eu disse que a gente às vezes é oprimido aqui se você falar demais de software livre ou falar realmente de ideais e de luta política filosófica e social algumas pessoas um ambiente um ambiente como o Fisley não entendem corretamente te chamam enfim de trocentas denominações inapropriadas e acaba criando um ambiente onde a gente não consegue fomentar isso e a gente sabe essa experiência com os jovens foi clara que existe um espaço gigante para ser fomentado o problema é que muitas vezes quando você vai tentar fazer algo se você está com o grupo de pessoas errado você não vai conseguir e talvez essas pessoas deturpem a sua mensagem e a gente precisa criar esse espaço que a gente criou com o livro a gente precisa expandir esse espaço justamente para que a gente possa transmitir a nossa mensagem de forma apropriada para que as pessoas possam ouvir a mensagem sem ter ruído sem ter desvios para que a gente consiga prosseguir com o nosso papel antes de passar para a Melissa poder falar um pouquinho eu queria até é legal isso aí porque acho que bateu junto com algo que eu pensei outro dia que nós que acreditamos em software livre nós somos uma minoria e eu acho que aí você falou na questão de criar um espaço saudável é muito que a gente ouve que as mulheres às vezes falam de que tem que criar um espaço em que as mulheres consigam se sentir bem e parece que bate muito com isso é um espaço que a gente que fala de software livre se sente bem e não é chamado de coisas que você se sente ofendido por aquilo ali sabe eu não tenho eu não tenho nada em específico contra os chitas não conheço bem a religião um texto suficiente para poder criticar mas menos ainda me parece conhece as pessoas que chamam a gente de chita acho que radical já me eu sou radical sim tenho um amigo meu grande amigo cove foi o cara que me trouxe para o software livre para conhecer filosofia mesmo antes eu usava o conectiva eu gosto desse negócio de código aberto e tal mas eles sempre dizem radical é o cara que vai na raiz do problema então eu até fico em paz mas muitas vezes eu tenho uma lista de um grupo de onde eu trabalhava o pessoal tem uma lista e muitas vezes alguém manda algum comentário lá manda um link e alguém em seguida já responde o cascardo não aprova mas fala num tom que as vezes você lê aquilo e você se sente machucado então e as vezes outras é cascardo aprova e tal mas é tipo as vezes você até se sente um pouco orgulhoso por aquilo porque eu acho que de alguma maneira você se sente reconhecer você mostrou que você tem uma posição mas algumas vezes machuca então eu acho que talvez a gente devesse se tratar assim e tratar que olha e talvez mandar essa mensagem esse é um espaço onde você pode vir falar sobre os seus ideais de software livre de liberdade de software esse é um espaço onde nós vamos discutir sim nós vamos discordar porque eu acho que desculpa Adriano mas eu não concordo com tudo que você concorda sabe a gente não não dá o indivíduo não pensa totalmente igual ao outro a gente vai discordar de qual é a melhor estratégia se a gente deve suportar ou não redes federadas enquanto a gente quer ir para um caminho mais distribuído eu sou eu estou nas redes federadas mas eu me sinto preso ali enfim eu acho que a gente vai discordar mas a gente tem que tornar ali um ambiente saudável para quem acredita nesses ideais e não deixar as pessoas que tentam machucar a gente entrar ali para machucar a gente então deixa eu passar para a Melissa falar um pouco olá tudo bem eu acho que o que tu falou é a mesma coisa que a gente passa como minoria o pessoal de software livre querendo ou não é uma minoria como como a gente e isso de criar um ambiente é algo bem difícil vou te dizer que é algo bem difícil algo que demora mas ele é muito importante porque as pessoas vão se sentir melhor vão se sentir apoiadas para poder falar o que elas querem eu não sou não uso totalmente software livre por motivos de que eu preciso para o trabalho etc 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 já prometo que eu vou tentar migrar para Gimp e Inkscape no futuro mas eu sofro muito com o que o Panagio sofre porque o Panagio não usa Telegram não usa Facebook e as coisas que dentro da comunidade eles falam para ofender ele quem acaba tomando sou eu então esses dias um cara apareceu lá dizendo que o Panagio tinha dado mais um no Whatsapp e que como que ele tinha dado mais um no Whatsapp se ele era completamente contra qualquer coisa não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que então tipo eu sei o que vocês passam sabe e eu acho isso muito errado porque todo mundo tem que ter liberdade para poder defender o que acredita e se e se isso é o que o que vocês acreditam se isso é o que o que pode fazer o mundo um lugar melhor e eu acredito que pode fazer o mundo um lugar melhor sim porque não deixar falar porque virar chacota porque ah é xiita é isso é aquilo se as vezes as pessoas que falam isso nem sabem o que estão falando sabe nem sabem não entendem contexto as vezes elas nem sabem o quanto elas estão se prejudicando com isso também eu sou social media então imagina onde é que eu não tenho que me enfiar sabe mas eu acredito que para vocês construírem esse ambiente saudável vocês precisam de ajuda de mais pessoas e vocês precisam angariar mais gente e falar sobre isso de uma maneira mais light sem ser extremista no mau sentido tentar convencer as pessoas a verem a entender o ponto de vista de vocês eu já entendi muito melhor depois que eu comecei a namorar com a Nágio porque antigamente eu tinha uma visão de a mesma visão que as outras pessoas tem de radicalismo no mau sentido e não no bom sentido da palavra mas depois que eu comecei a conviver com isso mais diariamente assim ver mais pelo que o grupo luta eu acredito que é uma luta muito importante aqui no Rio Grande do Sul agora eles estão tentando colocar o software livre nas prefeituras a gente estava tentando conversar com a prefeitura de Gaurama para começar por lá também com o projeto que a gente fez de levar a internet a gente queria também ajudar eles a libertar a cidade e tentar fazer uma cidade com tecnologia livre lá e eu acredito que se a gente começar por esses pequenos espaços quem sabe no futuro vai virar referência e aí as outras pessoas vão vendo que isso é possível porque as pessoas precisam acreditar que é possível e é possível então é isso só queria dar um depoimento rápido sobre essa questão para nós isso já é bastante claro sobre ser chiita ser radical e como você falou também extremista são talvez os adjetivos bastante utilizados eu que estou aí desde 2003 acompanhando o LibrePlanet e desenvolvendo algumas ações tenho uma clareza muito forte de que é justamente o contrário para quem está dentro você vê a forma como a gente como as respostas vêm como como as conversas se dão é justamente o contrário a gente a gente recebe um feedback tão positivo pessoas que nos atendem tão bem quando nós temos alguma dúvida quando surge uma questão especialmente na lista que é o que eu tenho acompanhado mais nos últimos meses é sempre um debate de tão alto nível não existe esse ranço essa coisa que tentam nos colocar de chiita de extremista então é é muito muito falácia mesmo não tem outra não tem outra palavra e o chiita lá naquela turma lá dos árabes são os moderados justamente eles não são os terroristas os terroristas são outros então é porque as pessoas acabam tendo essa visão deturpada e se elas conseguissem ver entrar dentro do grupo e ver que não é assim entrar dentro do grupo e ver que elas vão ser respeitadas mesmo que elas tenham opiniões diversas mesmo que elas não saibam das coisas porque muitas muitas pessoas querem começar sem saber e acabam dizendo ah mas eu vou sofrer preconceito porque eu não sei usar ou vou sofrer preconceito porque eu estou usando o Ubuntu vou sofrer preconceito porque alguma coisa eu vou ter que usar não, muito pelo contrário as pessoas vão te vão conversar contigo e te dar alternativas para aquilo que tu que tu quer fazer então as pessoas que vêm de fora que acham que ah é radical é extremista não é conhecer é conversar ao menos entra lá conversa com vocês um pouco expõe as dúvidas e aí vai ver que não é assim que todo mundo tem voz todo mundo consegue resolver os problemas é isso que eu acho legal só que as pessoas que vêm de fora acabam tendo esse ranço dentro delas e não é isso tem que quebrar esse preconceito das pessoas é a mesma coisa que acontece com a gente sendo mulher é mulher não sabe de nada ou é mulher é isso é aquilo e quando conversa quando vê olha só tu sabe fazer isso tu sabe fazer aquilo então as pessoas tem que quebrar esse preconceito tem que quebrar esse gelo que elas têm do que é o grupo do que é o software livre em si é difícil mas eu acho que é isso que vai que tem que acontecer e se cada um ao menos deixar com que isso aconteça ou convencer pelo menos um amigo a conhecer o mundo etc eu acho que vai começar a aumentar o número de pessoas para defender a causa se tem algo que a gente fez direito nesses últimos anos foi ser respeitoso na nossa fundação o Sérgio é uma pessoa que gosta muito de chamar software livre de software respeitoso e desde a nossa fundação nas nossas conversas a gente tinha sempre essa história do respeito como um pilar principal então o grupo sempre foi foi de pessoas que respeitavam as outras pessoas não importava o que acontecesse então já apareceu inúmeras pessoas para discutir com a gente inclusive a gente tem um caso de uma pessoa que entrou para o Live Planet depois saiu e agora hoje em dia fica denegrindo a imagem do grupo e dos membros do grupo mas no nosso histórico de conversas é possível ver que nunca ninguém foi desrespeitoso com essa pessoa nunca ninguém fez qualquer pessoa que pudesse causar um ranço especial mas a gente não consegue entender o que aconteceu na verdade a gente já tentou inclusive entrar em contato com a pessoa para tentar entender o que acontece com ela o que passou e a gente não consegue saber o Tiago Rocha dizendo que foi recebido de braços abertos tirando esse um caso isolado a gente só tem histórias como a que o Tiago está reportando agora ou que o Eduardo reportou também todo mundo se sentiu bem e isso é uma das coisas que eu fico feliz demais com o grupo da gente ter esse impacto positivo na vida das pessoas e de ser respeitoso e essa é uma coisa que toda vez que alguém entra e alguém tenta dar um pé na porta a gente fala não, pera aí aqui dentro não é assim vamos você pode não concordar mas pelo menos respeite e a coisa sempre funciona se você não tem esse espaço saudável espaço com o financiamento saudável e acho que assim é uma boa estratégia para a gente conseguir mais mais membros com o tempo não eu acho em toda a comunidade a gente não tem que ter pressa para crescer é melhor que a gente cresça muito devagar mas cresça mantendo as suas origens sendo cuidadoso com o que você faz com o que você fala e respeitando para que a comunidade continue sendo a mesma mesmo quando ela for grande demais se você crescer rápido demais você pode perder o controle da situação não que você queira controlar a situação mas você pode sair das suas origens e acabar se enraizando em outro lugar que não é exatamente o ponto em que você queria estar enraizado o Thiago Rocha dizendo que mesmo com a ignorância dele em relação ao software livre que é mentira ele entende bastante ele é que se se desvaloriza e claro a gente nunca ia desrespeitar ninguém não importa o que aconteça muito pelo contrário muitas pessoas não tem nem a chance de entender o que é software livre por ser bombardeada com informações erradas então o nosso papel não tem que ser de bombardear de volta a gente tem que dizer calma dá um tempo naquilo que você ouviu até agora escuta o que a gente tem para dizer reflete para ver se isso faz sentido para você e em geral depois da reflexão a pessoa sempre vem com o que vocês fazem faz todo sentido e aparentemente me enganaram a vida inteira eu cansei de ouvir isso não de plateias inteiras em geral a gente vai para fazer uma palestra para 20 pessoas 100 pessoas e a gente consegue conversar com uma pessoa no final mas em geral os membros do Libre Planet que foram entrando depois dos quatro pessoas que não eram da comunidade como o Cascardo por exemplo que já sabia o que era software livre já fazia parte de outras e acabou aderindo ao grupo mas pessoas que não sabiam o que era software livre e entraram para a comunidade foi na base dessas palestras da gente falando ao final a pessoa vem e fala cara o que vocês falam faz sentido eu quero me juntar a vocês o que eu preciso fazer então tem inúmeros casos também de pessoas que entraram assim e isso é muito bom para o grupo e muito recompensador saber que esse tipo de pessoa existe alguém quer falar mais alguma coisa específica eu acho que a gente podia talvez passar a conversar um pouco sobre os projetos um projeto em particular que esse está em andamento mas é meio que um projeto de três homens só eu acho eu vou dar o crédito aqui para o Sérgio e para o Oliva que contribuíram bastante com o Rnet Client um cliente para mandar a declaração da receita o Oliva tem o IRPF livre mas eu não me sinto sei lá tão confortável porque é uma base de código que veio do software proprietário em Java sempre tem uma dificuldade imensa em tentar fazer alguma coisa ali aí eu decidi começar a escrever o meu lá eu tive algumas iniciativas na verdade anteriores eu quis fazer em primeiro lugar uma interface gráfica que editasse o XML que o IRPF livre gerava na verdade não era gráfica era de texto mas era melhor de abrir um editor texto de XML para editar um XML mas agora eu já estou escrevendo um programa meio que do zero e já está caminhando e aí eu até chamei de LibreSeita uma brincadeira aí com as palavras fiz um convite para a comunidade participar mais por enquanto só eu que tenho o código ali mas o Sérgio se demonstrou bastante interessado apesar de agora ele não estar mais no Brasil então esse é um projeto na verdade eu acho que tem alguma coisa que a gente talvez precise mudar nele é uma discussão que eu acho que é importante para a gente pensar no contexto do software livre em geral é que tem que ser um software acessível para as pessoas então por exemplo o Cove me disse poxa eu teria dito para minha mãe usar se fosse uma interface gráfica tão simples para poder ir lá clicar manda o arquivo seria sensacional ter até tipo um plugin para o Nautilus tem o Nautilus Send Tool que você manda via Instant Message você clica lá com o botão direito para enviar para a receita é um negócio que a receita não tem como fazer tanto quanto a gente ela não vai fazer isso tanto quanto a gente pode fazer isso cara seria muito quase que trivial fazer esse tipo de coisa hoje do jeito que o código está seria praticamente trivial fazer algo assim então talvez opa vamos dar uma paradinha aqui no declara que é o programa para fazer a declaração e vamos deixar o Rnet Client ainda mais fácil de usar e divulgar também é algo que me falaram que não está sendo bem divulgado então esse é um projeto que eu gostaria de falar mas acho que também essa essa noção de que para qualquer software livre tem que a gente tem que tentar tornar mais fácil para qualquer outra pessoa usar não ser só acho que eu cresci muito lendo o catedral e o bazar e outras coisas do Eric Raymond que não é um cara de coração espírito livre planet é o cara que fundou a open source é o SI e ele fala muito do scratch around it e talvez eu tenha muito ao longo de muitos anos ter muito pensado só ter essa mentalidade eu estou resolvendo o meu problema mas a partir do momento que eu compartilho isso com outras pessoas eu posso estar resolvendo o problema de outras pessoas mas na realidade eu não estou resolvendo de muitas outras pessoas estou resolvendo de um nicho muito pequeno talvez seja uma outra minoria mas porque não tentar alcançar mais gente então não sei o que vocês tem a comentar sobre isso e tal se querem falar alguma coisa acho que foi a notícia mais feliz que eu tive desde que a gente criou o Libre Code de fazer algo que pudesse ser útil para todo mundo e não só mais para a gente então certamente eu acho que esse projeto de tornar criar um equivalente ao IRPF atual e ao enviador do pacote final para a receita fazer algo um pacotão algo que fosse fácil de instalar algo que as pessoas pudessem elas mesmas usarem tranquilamente algo que tivesse o mínimo de documentação possível porque o troço seria tão fácil de usar que as pessoas não precisariam ler nada para usar o IRPF que o governo distribui você precisa vira e mexe ler um monte de documentação horrível porque ele também não é fácil então a gente consegue fazer algo melhor do que eles fizeram para que as pessoas inclusive não vejam aquilo como a alternativa dos que eles não gostam dos extremistas dos radicais e dos religiosos e sim a alternativa melhor uma alternativa que a gente possa inclusive depois chegar para o governo e falar olha vocês falaram que precisavam esconder algo secreto aqui dentro e por isso não pode ser software livre então a gente fez software livre igual melhor do que vocês fizeram ele faz exatamente a mesma coisa só que é melhor porque as pessoas acham mais fácil de usar as pessoas estão usando então por que vocês não tornam isso aqui o oficial por que vocês não param de botar tanto dinheiro em fazer algo secreto que ninguém pode ver que ninguém pode auditar sendo que a gente pode a gente já fez algo melhor então certamente isso é um projeto que eu fiquei muito feliz de ver nascendo e pretendo sim apesar de não ter dito nada na lista mas pretendo sim contribuir com ele porque eu queria poder no ano que vem fazer a minha declaração em algo que fosse tão fácil de usar ou muito mais fácil de usar que o IRPF que o governo distribui e que depois dessa declaração e que todos nós pudéssemos usar isso a gente pudesse enviar esse recado para o nosso governo e dizer olha vocês podem fazer muito melhor do que vocês estão fazendo a gente toma aqui o que a gente já fez e se vocês quiserem ser espertos apoiem isso e deixem de fazer o que vocês estão fazendo porque não tem mais motivo para vocês continuarem a fazer o que estão fazendo acho que é um bom no bom sentido não no mau sentido um bom tapa na cara de quem defende esse projeto secreto que é o o IRPF atual eu não sou tão esperançoso porque eu acho que é da natureza do imposto que eu acho que é totalmente contrário à filosofia da liberdade espero que eu saia daqui bem depois de falar isso mas é é opressor existir o imposto é imposto então assim eu acho que dificilmente o governo vai aceitar usar um software que ele não escreveu o que não quer dizer que o software não possa ser livre da mesma maneira como como existe toda a discussão sobre a computação tem que ser feita num dispositivo que você controla em vez de que outra pessoa controla o governo tem que fazer a computação num sistema que ele controla mas eu também tenho que fazer a minha computação num sistema que eu controlo e aí não é só o computador ser meu é o software ser um software livre que a gente possa auditar então eu acho que ao mesmo tempo vai existir esse software que o governo controla e ele pode auditar e felizmente pela minha experiência eles não são estupros o suficiente de acreditar que o software que roda do lado do cliente é suficiente eles sim depois que você manda a declaração que já o cálculo já foi feito na sua máquina no seu computador mas no software proprietário eles fazem um monte de verificações do lado deles pelo menos é toda a impressão que eu tenho sempre é essa inclusive eles podem fazer muito mais do que a gente eles têm acesso a dados que a gente não tem seria legal se eles também pudessem liberar os dados ainda que fosse de uma maneira autenticada autorizada e tudo mais por exemplo você saber o que que a empresa que te pagou registrou lá na receita porque eles batem isso você manda um valor diferente maior ou menor omite um CNPJ eles já recusam de cara então já é um negócio que é mas é isso dificilmente eles vão olha isso aqui é oficial acho que mas eu acho que no mínimo eles não podem impedir a gente de usar isso uma maneira legal de conseguir mandar a mensagem é que no arquivo de declaração vem o sistema operacional que você usa vem a versão do sistema operacional a versão da máquina virtual Java vai tanto no arquivo como vai num outro cabeçalho que é enviar na hora do envio então hoje eu coloquei o mais próximo o declara que é esse software que eu estou escrevendo por enquanto no primeiro momento eu quero construir um arquivo bit a bit idêntico ao que a declaração gera mas num segundo momento eu quero começar a trocar isso inclusive era algo que eu queria mandar para o LibreCode olha eu tive essa ideia genial aqui que é você tem que ter três, quatro se não até cinco opções para essas informações uma é usa o mais próximo que a receita usa outro é eu especifico campo a campo outra é usa o o que a gente declarou como default livre então em vez de Linux sistema operacional é GNU enfim a gente vai colocar uns defaults lá que é o livre e o outro é aleatório então coloca uma lista lá de sistemas operacionais aleatório ele vai lá escolhe cada valor de cada campo e manda então assim é um projetinho simples de fazer para poder implementar isso então é algo que quem tiver ouvindo aí tiver interesse aí quiser mandar o PET né Sérgio entrou aí no IRC também tá é Tiago eu até vi a mensagem só agora o Tiago nunca canso da piada do Pemba se tiver aí fácil podemos tentar aí tem tem saída ali tem tá é mas ele pode ir comunicando no IRC também é o Tiago Ranieri e quem mais tá aí no canal que não tá aqui presente né também podem entrar no Mambo aí então pra quem tá ouvindo também uma iniciativa não sei se você viu do Librecast né o Adriano também viu você viu o Librecast também o pessoal começou a fazer um Librecast acho que a gente é algo que a gente deve retomar fazer de novo então acho que é um projeto legal do do grupo também de a gente poder retomar tá quem quer falar mais alguma coisa aí pra eu não monopolizar Cascardo vou aproveitar a oportunidade você já adiantou um pouquinho como é que tá isso questão do software de envio pra receita seu desejo de torná-lo mais acessível mais fácil de enviar eu queria que você contasse um pouquinho especificamente como ele tá atualmente como ele funciona se eu quiser hoje fazer esse envio eu que não tenho um conhecimento tão avançado de programação de formática e tal se eu tô incluído nesse perfil se eu vou ter facilidade ou se eu vou ter dificuldade de fazer atualmente e o que que nós podemos fazer pra melhorar isso queria que você contasse um pouquinho como é que tá eu acho que tá mais fácil do que o IRPF livre você tem que editar um XML mas não ele bem ele nem sequer consegue gerar uma declaração ainda ele gera uma que você não tem a renda que você não tem absolutamente nada só tem nome e endereço e os dados pessoais ele gera você já consegue entrar com as rendas ele já consegue fazer o cálculo mas eu ainda mas assim é coisa que me falta um tempo pra eu poder sentar mas por isso que eu também tô fazendo um release early pra mais gente poder contribuir e mandar já começar a se interar de como é que é o código antes que ele vire um monstro de muitas linhas infelizmente ele vai virar um monstro de muitas linhas porque tem muitas coisas mas que eu pretendo também que sejam coisas acrescentadas pouco a pouco porque tem gente que tem tem gente que tem cônjuge tem gente que não tem então a princípio pra quem não tem tá fácil aqui dá pra declarar opa agora acrescentei suporte a cônjuge acrescentei suporte a dependente acrescentei suporte a renda variável acrescentei suporte a ganho rural sabe e o IRPF livre tem várias dessas deficiências também de ele não suportar todo tipo de coisa que você possa ter eu vai ser um pouco desse né de me coçar primeiro eu vou resolver o meu problema dos usos que eu tenho que felizmente tem crescido cada vez mais agora eu tenho né uma criança tem uma dependente já começa a ter mas não é uma dependente com renda porque também isso tem faz uma diferença incrível se você for ver o número de campos que tem no sumário da declaração você tem lá né total de rendimentos isentos do dependente total de rendimentos isentos de titular total de rendimentos isentos né e aí vai ter que ter isso tem que ter os rendimentos isentos tem que ter os rendimentos PJ e tem os rendimentos de tributados exclusivamente na fonte enfim é infelizmente é eu não sei se o panálogo se referia somente a facilidade de uso do software em si ou a facilidade de você fazer uma declaração de imposto de renda é complexo o ideal é que o software te ajude você não precisa entender da lei né pra poder fazer aquilo mas quem está escrevendo o software tem que né eu estou tentando meio que ser um mímico do que o software privativo da receita faz é a interface hoje né você edita um arquivo texto eu posso até tentar fazer uma demonstração rápida ali mas é um arquivo texto fácil eu acho fácil de editar mas pra uma pessoa que você tem que saber quais são os comandos aí você tem que ler o manual né mas é porque é a interface que eu me sinto mais confortável mas eu sei que eu vou fazer o que eu tá no meu meu programa minha programação ali de que tem que ter uma interface gráfica que a pessoa consegue vai ser a princípio um pouco parecido com o da receita vai ter esquema de fichas não sei mas a pessoa consegue tá aqui isso aqui são meus dados pessoais isso aqui são minhas rendas de PJ isso aqui são minhas rendas exclusivo na fonte isso aqui são as minhas deduções e tal né então é eu quero que seja fácil né mas a princípio eu vou resolver o meu próprio problema primeiro eu coloquei ali pra olha se você tem um problema diferente do meu vem cá e manda o patch ou diz ah e aí quando vamos fazer uma feature mas tem muito disso também né você tem que colocar a mão na massa acho que é e e na verdade eu pensei em algo pra fazer pra ele né que é é um é um é um mecanismo de crowdfunding um pouco diferente eu vi vários projetos que tem nascido que tem sido criados aí que eu tenho visto fazendo isso né com o crescimento de de uso de bitcoin por exemplo né tem um que chama é chip for commit né esse software funciona mais ou menos assim é você tem um pool de bitcoins que você pode doar que vai pra um projeto e aí ele segue um repositório que aí toda vez que tem commit ele pega uma porcentagem desse pool e manda pro cara que fez o commit então eu pensei em fazer isso opa estamos ouvindo quem tá falando aí é o Sérgio o Sérgio tá falando aí vou fazer uma pausa aí que a gente volta no projeto ou a gente vai em outros projetos a gente é a gente vai conversando mais sobre isso pro Sérgio poder falar um pouco tá louco tá louco tá louco tá louco eu cortei você cara eu queria fazer esse pouco de por favor segue em frente não tem o que falar 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 nem sei na verdade eu vi que você estava falando sobre tipo por commit alguma coisa assim pode continuar depois eu continuo tá bem aí tem um outro que eu acho que chama bit hub que acho que é do acho que é do pessoal do Open Whisper Systems que a gente não tem algumas coisinhas parece que eles tem algumas ações aí que não são favoráveis ao que a gente acredita mas infelizmente também eu fui buscar um pouco o que o software faz como ele funciona acho que ele é em Java pra começar e aí falando não deixa eu ver o tipo for commit mas em RUB aqueles bilhões de dependências usando James e tal ainda estou meio ainda em dúvida sobre o que fazer mas eu acho que eu gosto um pouco do modelo então a ideia seria tem um libreceito aqui que é o projeto vamos criar uma forma das pessoas poderem contribuir até mesmo influenciar um pouco a direção do projeto de uma maneira financeira às vezes então o cara vai lá e manda um bitcoin ou na verdade é só uma forma de recompensar quem está contribuindo com o projeto incentivar as pessoas para contribuírem com o projeto eu tenho um certo dilema porque eu sou o mantenedor do projeto no final das contas eu sou eu que meio que decido que comite entra qual não e a maioria dos comites vão ser meus então isso é quase que uma maneira de me financiar mas talvez eu deva ser transparente e dizer para as pessoas olha a situação é essa quem mantém o projeto sou eu sou eu que vou decidir os comites eu faço a maioria dos comites hoje na verdade você está pagando para eu dar o cascado poder fazer os comites e decidir quem mais vai receber alguma coisa por isso você está ok com isso você contribuiu estando ok com isso e beleza mas é a gente fazer isso com vários outros projetos que o Libreplanet apoia a gente talvez criar um sistema desse poderíamos talvez se a gente achasse que é confortável fazer isso com o tip for commit mas eu me sentiria mais confortável em fazer isso em uma infraestrutura que está mais sobre o controle do grupo Libreplanet então acho que é um projeto legal de a gente tentar pensar em fazer é uma alternativa fazer o crowdfunding no modelo que muitas pessoas têm feito com uma instituição por trás que recebe 10% que só é bancado se chegar a um certo ponto que pode ser necessário num determinado momento infelizmente nós vivemos sob governos opressores e aí você tem complicadores do tipo o bitcoin não é a moeda nacional então você não pode usar ou na verdade é considerado como capital e aí você tem que pagar imposto você tem que declarar e não você precisa ter um CNPJ e ser uma ONG para poder fazer isso são certos complicadores talvez a gente tenha que pensar e ver como que a gente lida com isso para evitar problemas com com o governo e a receita mas essa é uma sugestão que eu tenho ao estilo tip for commit e bit hub a pessoa joga no fundo de um projeto e aí quem faz commit recebe uma porcentagem daquilo essa é uma sugestão que eu tenho aí Sérgio bem faça o favor e faça um depoimento rápido pelo menos para a gente eu realmente não sei o que falar eu não sei o que vocês escutiram acordei agora um pouco acabei entrando acabei entrando e vocês falaram sobre o receita net sobre o declara eu acho legal acho que a gente já conversou eu e o mascario a gente já conversou sobre tentar dar uma alavancada nesses projetos através do ebcoach ele deve ter explicado a palavra necessidade disso a gente está basicamente parado nessa parte do grupo eu até gostaria muito que mais pessoas se envolvessem e a gente e a gente está aproveitando até que está gravando para poder fazer um registro e seria legal você falar um pouco sobre a gente já falou um pouco no início aqui sobre a fundação do LibriPlan a gente discutiu muito sobre tentar ser um grupo mais de alcance nacional e de ações locais e coordenação mais global mais nacional então só para te dar uma atualização sobre o que a gente já conversou mas se você quiser falar um pouco sobre o seu envolvimento com o LibriPlanet como você se sente fazendo parte disso e outras ideias que se tiver por aí também o LibriPlanet Brasil São Paulo agora é de vocês basicamente profissões logísticas eu concordo plenamente com o lance de estar aumentado é que eu estou quase sambil o que eu estou falando deixa eu desabilitar aqui aqui pronto agora eu vou ouvir se vocês quiserem a pergunta mas eu vou ver alguma coisa aí eu reabilito o áudio mas o que eu concordo com você eu concordo desde que a gente fundou o grupo a gente fundou em 2012 em dezembro de 2012 eu o Panadio o Pan que não deve estar aí e o Ranieri que também não está aí pode ir mas a gente sempre até o nome reflete isso o LibriPlanet São Paulo não era LibriPlanet Campimers ou LibriPlanet Unicamp ou qualquer coisa assim então a gente sempre teve essa vontade de tentar conseguir mais gente para o grupo eu gostei muito quando o LibriPlanet Espírito Santo foi fundado infelizmente o pessoal deu uma abaixada de atividade agora não sei porque eu acabo acho que eu converso só com o Albino de vez em quando que é de lá mas assim o que eu vejo cara é que a gente esbala naquele problema de sempre que é como aumentar a dispersão a dispersão não como aumentar o conhecimento sobre o grupo sem usar as mídias antiéticas ainda enfim eu não sei eu não sei o que fazer às vezes aqui porque eu também estou tentando renovar ou reativar o LibriPlanet daqui e aqui a gente tem as mesmas dificuldades de conseguir um alcance maior sem contar com com o Facebook ou até com o Twitter então sinceramente eu acho que o caminho para isso quando eu estava no Brasil eu acreditava que era evento mesmo fazer evento o software Fernandê e até o Upstream eu não sei se você conseguiu fazer a segunda edição dele esse ano acho que não e tentar na própria comunidade local mesmo a gente conseguir ir jogando a ideia e dispersando essa ideia para tantas pessoas então assim o meu movimento como o LibriPlanet começou em 2012 igual se perguntou dezembro de 2012 o grupo foi uma coisa que eu adotei assim como uma coisa que devia estar certa e felizmente eu acho que foi bem sucedido em várias áreas a gente conseguiu a gente conseguiu de certa maneira mais pessoas a gente conseguiu passar nunca perder essa essa a mensagem original que é um software que é o que a gente sempre quis passar então eu fico muito feliz com por exemplo em ver o encontro e apesar de que eu não sei quantas pessoas estão só estão vendo gente conhecida o Panajmo a Bel e quem que é o outro lado? é o é o do lado do Panajmo beleza e aí cara beleza então eu vejo que esse tipo de encontro de evento é o que é o que a gente pode fazer de melhor é eu não sei como assim esse ano eu vi que tinha 4 mil pessoas é a gente está vocês estão com uma sala de 250 pessoas então eu fico pensando nossa como encher essa sala como é como fazer para que mais pessoas venham mais pessoas saibam do grupo porque é um grupo de software livre é um grupo de software livre que que tem as raízes aí na ideologia na filosofia do software livre mesmo e mesmo assim eu não vejo muita gente muitas vezes eu fico pensando como é que a gente vai engarear esse povo uma coisa que eu estou tentando fazer até o Panajmo e a acho que a Bel podem falar sobre o Jovem Rápido depois aí é um projeto que eu achei bem legal eu acho que é muito massa eu acho que nesse projeto pegar os jovens e tal e começar a introduzir no bom sentido introduzir o software livre na vida deles eu acho que é muito 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 massa e muito estratégico e não sabe se não sabe se tinha caído a conexão aí valeu obrigado pelo depoimento do Sérgio acho que é importante ter o depoimento dele aí não sei se alguém mais aí pode entrar o Ranieri o Tiago quem mais está online aí quiser entrar e falar um pouco a gente acho que tem mais uns 5, 7 minutos aí a gente tem que encerrar até 11,50 tinha algumas propostas sobre projetos prioritários mas foi assim eu joguei na lista mais como isso aqui é uma ideia que eu tenho e aí algumas sugestões de projetos prioritários mas eu queria que o pessoal falasse mais sobre o que mais falar no encontro o pessoal acabou falando mais de projetos outros projetos prioritários eu acho que tem muita coisa prioritária todo mundo vê eu nem mencionei o equivalente proprietário do que eu coloquei ali mas só para mencionar e dizer um deles é o Waze por exemplo eu uso o Osmend então tem aí os dados de mapa e tudo mais mas não tem os dados por exemplo de tráfego de trânsito então acho que algo que a gente seria legal fazer acrescentar e colocar ou no Osmend mesmo num fork ou outra coisa acho que o Osmend tem um suporte imenso a plugins então acho que seria algo viável de fazer mas também seria legal em softwares que rodam em plataformas mais livres do que Android clone de Android o outro o Sérgio até comparou ao Media Goblin mas o meu equivalente era mais tipo um YouTube do que um Flick do que um Media Goblin suporta vídeos sem dúvida mas a minha ideia era que fosse um negócio ainda mais distribuído que usasse torrent por exemplo para o vídeo está aqui estou subindo um vídeo porque eu quero que as pessoas assistam o vídeo pegar essa palestra aqui eu quero que as pessoas possam ter acesso a isso não a gente não quer usar o YouTube a gente colocar um Media Goblin a gente vai forçar muita mão em cima do nosso próprio servidor e tem várias outras funcionalidades que a gente quer que as pessoas possam buscar vídeos e tudo mais talvez a gente fazer um fork tipo do Popcorn Time e bem você quer fazer busca você faz um Departy Bay e está aqui uma interface que se junta ao Departy Bay você vai achar vídeos livres lá que você mesmo pode subir não não é um negócio só para você baixar vídeos protegidos sobre direito doutoral é para baixar vídeos livres sobre ciências livres e que qualquer um pode produzir em casa e mandar a popularização da produção de conteúdo e de upload de conteúdo sem utilização de um serviço nem o software não roda nem no nosso computador essa era uma ideia tem várias ideias acho que todos os serviços de software que as pessoas estão usando e a gente vê usando e as vezes a gente é forçado a usar a gente as vezes a gente quer acessar aquele conteúdo eu até pensei poxa acho que toda vez que alguém mandar um link do Youtube eu vou até jogar no meu filtro de e-mail para o meu filtro já fazer o download e já subir para esse serviço já convertendo para um formato livre se for o caso fazer um negócio meio que automático mandou um link e aí quando eu jogo o link no browser um plugin já me manda para o meu serviço livre seria sensacional fazer algo assim tem algumas coisas aí eu não tenho braço para poder escrever isso as vezes eu lanço a ideia e vai que alguém aí se anima acho que esse é um dos dos papéis legais que o LibreCode pode ter a gente mostrar que tem projetos legais até sobre esse projeto ainda do Youtube eu lembro que há muito tempo a gente usava o Idêntica e um cara fez um era um serviço centralizado você jogava o link do Youtube lá ele convertia para para a Ogg com Vorbis e Teora e aí ficava em caixa e aí se alguém mandasse o mesmo link do Youtube lá de novo já estava em caixa já estava convertido era sensacional a ideia do cara infelizmente eu acho que o serviço meio que morreu sendo centralizado é super complicado você manter uma infraestrutura para isso e acho que torrent para vídeo é a tecnologia hoje que seria mais apropriada ser usada a não ser que a gente queira começar a reinventar a roda acho que não preciso então só para vamos passar a palavra aqui para todo mundo encerrar eu agradeço o nosso grupo está aqui eu agradeço todo mundo que ajudou esse grupo a existir esse grupo chegar onde a gente está acho que a gente tem muito a olhar para o futuro eu acho que essa discussão a gente tem que tomar ela na lista de que a gente precisa ser um grupo nacional que atrai pessoas que permite pessoas em qualquer lugar no Brasil participar do grupo ainda que seja uma pessoa só e ela e dar oportunidade e dar condições ou ajudar apoiar ela a ter ações locais que seja fazer uma palestra onde ninguém conhece o que é software livre e está aqui o Adriano fez uma palestra aqui disponibilizou para todo mundo agora poder usar então o Tiago pode em Paralpebas e chegar e falar tem aqui um curso de faculdade ou técnico aqui eu vou dar a palestra que o Adriano preparou é isso acho que é isso que é o papel do grupo a gente compartilhar essas experiências conteúdo formas de poder alcançar mais pessoas e sabe dali ele cria um novo grupo ele incentiva outras pessoas a participarem junto com ele para o Tiago poder ter eu não sei acho que existe um pouco o conflito existindo um outro grupo o que você faz você converte todo mundo vamos mudar o nome do grupo tem muita gente que vai resistir a isso eu não sei se é a melhoração mesmo eu tenho eu acho mas você se sentir parte do LibrePlanet eu acho que já é o princípio e sem ao mesmo tempo se excluir do outro grupo acho que a gente organiza Flissol não é porque o Flissol não foi uma invenção do LibrePlanet que a gente não vai lá e participa não a gente só gosta do software free on day não a gente vai lá e faz Flissol também a gente não concorda em instalar a sorte proprietário a gente vai lá e faz um Flissol exemplar então acho que é isso que a gente tem que fazer a gente tem que assumir que as ações que a gente toma no nosso dia a dia relacionadas a software livre e liberdade em geral são ações de um grupo maior são ações que será que esse pessoal com quem eu converso no IRC acharia legal isso que eu estou fazendo hoje que eu decidi fazer hoje então beleza eu estou fazendo em nome de um grupo maior acho que é isso uma das coisas que a gente aprendeu nos últimos tempos fazendo eventos de inclusão é ir para lugares pequenos ir para lugares onde ninguém vai porque quando você está fazendo evento em um lugar grande em uma cidade grande as pessoas têm muita oportunidade e quando você vai para um lugar pequeno onde as pessoas não têm oportunidade de ver os eventos elas acabam valorizando aquilo mais e acabam conhecendo coisas que talvez elas não usem por ignorância mesmo por não conhecer então eu acredito que se vocês conseguirem difundir isso cada um em sua localidade ou mandar isso para o lugar mais remoto possível vocês vão conseguir um resultado bem melhor para engajar mais pessoas para o grupo bem a gente está sem tempo então o castrado ia passar para a gente encerrar eu vou só agradecer a todo mundo que já fez parte do LibrePlanet e que faz parte do LibrePlanet ainda por manter isso vivo e a gente é uma chama pequena vamos tentar tem muito combustível no mundo vamos tentar espalhar essa chama vamos tentar transformar o nosso planeta num planeta realmente livre valeu também agradecer essa recepção que a gente sempre tem fiz questão de frisar aqui esse encontro é mais um exemplo disso encontrei ontem o Cascardo ele já me puxou já me motivou a estar aqui agradeço especialmente a ele por essa injeção de ânimo mandar um abraço para o Sérgio para o Tiago para o Ranieri o pessoal que está aí assistindo a gente os demais também dizer ao Tiago que eu vou passar ele uns contatos de um pessoal que eu conheço lá do Pará que talvez tenham aí uma afinidade em comum que eu tenha um contato lá para poder fazer inicial agitar alguma coisa nesse sentido fazer alguma coisa localmente e dizer que vamos continuar muito embora as coisas tenham esfriado um pouquinho as coisas vão continuar lá por Vila Velho o Libre Plan a gente continua de pé e vamos atuar mais próximos desse contexto Brasil também e um abraço a todos obrigado a todo mundo aí que nos ouviu e que vai nos ouvir no futuro aí vamos ver se a gente consegue o arquivo para distribuir logo esse encontro obrigado